Oi, oi, meus amores! Como vocês estão? Tô super feliz com a repercussão do canal, com os vídeos que vocês estão gostando, estão comentando. Continuem assim pro nosso canal crescer cada vez mais. E hoje é mais um daqueles vídeos curtinhos de um tutorial fácil, rápido, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E pra quem é a primeira vez que tá aqui no canal, eu sou a Pamela Ferrari e seja muito bem-vindo no nosso canal! Hoje a dica, o tutorial simples, rápido e fácil pra vocês é de como fazer um contorno nos lábios, pra dar uma aumentadinha na sua boca. Uma aumentadinha! A gente fica olhando, eu pelo menos fico olhando no Instagram, aquelas gringas, fica olhando no YouTube, aquelas gringas. Cara, e eu fico assim, fissurada nas maquiagens que elas fazem. E esse dia eu assisti um pra aumentar os lábios. Na verdade, eu sempre faço esse truque e se você não quer gastar dinheiro com preenchimento, se você não quer fazer um preenchimento, você pode tá dando esse truque. Então se você tiver uma boquinha menor, uma boquinha mais murcha, assim, uma boquinha que não tem um desenho bonito também, que não tem esse Vzinho aqui do meio, assim, bem realçado, com esse tutorial você vai conseguir realçá-lo ainda mais. Então vem comigo que tá simples e rapidinho. Então a gente vai pegar um pouquinho de base, pra camuflar nossa boca. Tô com aquela maquiagem que vocês já conhecem, que vocês já sabem, eu já postei aqui o vídeo desse delineado também. Então é só vocês irem aí na minha playlist que vai tá separadinho pra vocês olharem, aprenderem e deixarem no seu comentário se vocês gostaram. Depois que eu apaguei a minha boca, minha boca tá apagada, vou passar um pouquinho de pó, pra selar e fazer com que o batom dure mais. Eu vou vir com um lápis, cor de boca. Esse lápis que eu escolhi é o Strip Down da MAC. MAC! Aí eu vou pegar o lápis de boca e vou contornar fora da minha boca. Nossa, cheguei a cuspir agora. Eu vou contornar fora da minha boca. Vou contornar aqui, ó. A primeira passada eu passo bem leve, bem devagar, pra depois eu passar com mais força, sabe? Ó, eu tô aumentando o meu lábio. Aí eu gosto de dar uma pintadinha aqui com um lápis mesmo que não canta. E aqui no meio a gente faz um risquinho. Que é pra boca ficar mais assim. Aí depois a gente vem com um batom do mesmo tom, um abaixo do lápis. Eu vou usar esse da Urban Decay que eu tô indo usar bastante, que é o Stark Naked. Vem com um pincel também. Aí pro batom não ficar tão cremoso assim, que esse batom não é mate, eu venho com mais uma seladinha de pó. E dou um acabamento com um lápis. Aí pra terminar a gente vai passar o corretivo em volta, que é pra limpar o que tiver borrado. E aí E aí Agora, para dar o lacre final, para você terminar totalmente de chamar a atenção para a sua boca, você vai pegar um iluminador. Essa aqui é uma sombra da MAC. E vai colocar aqui, ó. Bem na pontinha. Terminamos! É isso. Passo a passo para você fazer um contorno, para dar a impressão de que sua boca é um pouquinho maior do que ela é. É um tutorial super rápido, fácil, simples. Você só precisa ter um batom e um lápis de boca na sua casa, o iluminador que você já usa e fica super bacana. Então, um beijo. Se você gostou desse vídeo, dê um like. E até a próxima!